Em numerador, nosso supervisor, Atuzida Ressin, que recolha dados, censos, uma cãe, na população de Nangri-Hungrua, do Anuloressingrua e da Viqueque. Diretora Estatística, município Viqueque, Maria Pascuela Campos Atetem. Em numerador, Atuzida Lima Nuloressing, o supervisor, Anuloressing, termina na formação sexta-feira, semana coto, na segunda-feira, em Hahu-Halao Serviço. Em numerador, nosso supervisor, Atuzida Neto Umbateredo, onde acumula dados de população em município de Viqueque. Diretora Estatística, município Viqueque, com sua comunidade roto, participa em censos de população, onde fornece dados nebelolos, Viquequeque. Em 2017, tenho presidente promulgar uma lei, regime especial para deficiar antitores de imóveis, não é uma lei para explodir a saúde da república, mas não é a lei, 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 mas não é a lei em 2017, até agora, o Ministério dos Justiços, mais não é a lei, mas 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 não é a lei, Maria Pasquela Campos desafia o numerador no supervisor a torrar tudo o profissionalismo durante o serviço e o terreno, com o de Hali Morda dos Nebelos. Entretanto, censos, população, a rua implementa a segunda-feira, na altura e horário, se termina, e a loram-lima, fula em outubro, tina, não é? Rússi Viqueque, Paulino Pinto, barra RTTL. Projeto de construção, barragem, mota sósso, e açúcar, Rolçã, atinge 1% do rito nulo. Bar RTTL, quarta-feira, engenheiro Arnoldus Braganza relata, projeto de construção, barragem, mota sósso, companhia, construiu por cento rito nulo, onde se termina, e a fula em outubro, tina, não é? O e a fula em inklusive, O que é isso? O projeto refere o responsável da companhia Tansos Unipessoal LDA, Nova Melda Unipessoal LDA, com montante orçamento do Bicic Região Atosnen, na distância do quilômetro do Suruá-Cianulo. O projeto refere o responsável da companhia Tansos Unipessoal LDA, Oi, telespectadores atu-hetan informação aktuais no factuais, que talua inscreva, no handenhan botan notificação, ou difó comentari no faietutan, bambemêdeselo.